Há um ano, as irmãs Azevedo receberam do pai uma fazenda para a realização de projetos no campo. Com o apoio da mãe, dona Socorro, Catarina e Carol iniciaram o plantio do Capim BRS Capiaçu, uma variedade que é resultado de pesquisas desenvolvidas pela Embrapa e que é bem aceita no mercado. Sem experiência, estão aprendendo na prática a lidar com a terra. Tudo ainda é muito novo, desde o plantio do Capim à gestão administrativa e comercial do negócio. Um dia a dia para lá de corrido, enfrentado com um toque feminino, um olhar diferente. A gente tem tentado de forma assertiva se inserir nesse meio. É difícil? É. Mas a gente sente ali uma pequena barreira, às vezes, sim, no trato, no dia a dia. Mas a gente tem que entender que a gente veio para somar. A gente não quer competir, a gente não quer competir com o nosso funcionário, com o colaborador, com outras pessoas. A gente veio para somar e junto agregar. Nós temos uma perspectiva diferente. A mulher em si, ela domina o campo já há muito tempo. Então a gente tem uma perspectiva diferente. Tudo acontece no sítio Carapina, zona rural de Teresina, no povoado São Félix. Elas acompanham todos os processos que envolvem a silagem. O corte, carregamento e descarregamento, a trituração, aplicação do inoculante e o ensaque. A vida aqui na roça não é fácil. É um trabalho pesado. É, literalmente, exige muito esforço físico, né? Então a gente trabalha de segunda a sexta no período da safra, que é na período da colheita do capim, que é a cada 90 dias. A cada 90 dias que é o ponto ideal dele da proteína. Tanto a massa seca ideal, a proteína ideal, a digestibilidade dele é ideal para o gado. Então o nosso negócio aqui é voltado para fazer a alimentação, a nutrição ideal para o gado. Então esse trabalho, ele é um período, é um trabalho que é sazonal. A cada três meses a gente faz o corte todo do capim, faz a preparação, ensaca, faz a silagem, ensaca e armazena. A produção na fazenda foi de 50 toneladas de capim na primeira safra. Números interessantes para quem não tem experiência, nunca trabalhou com o negócio do campo. O sucesso em uma área dominada por homens serve de estímulo para essas mulheres do agro, que esbanjam simpatia, leveza, compromisso e inovação. Com elas, sempre tem uma novidade no dia seguinte. A mais recente, a silagem de milho, que já começa a sair do papel. Fé em Deus, até o final do ano a gente está abrindo mais um espaço aqui, aproximadamente uns dois hectares, para a gente investir na silagem do milho. A gente tem essa visão, tanto de gestão no momento, no presente, quanto de provisão para o futuro. O sítio tem muita área para outras plantações, criações e ideias. Para a nossa equipe de reportagem, mostraram outro talento, a comunicação. Elas realmente gostam de trabalhar e falar do campo. É importante destacar, a gente chegou aqui no BRS Capiaçu pelo nível proteico que ele tem para nutrição animal. Então é um volumoso que, acrescentado à alimentação animal no dia a dia, é extremamente proteico, valoroso. O nosso Capiaçu, nós fizemos uma análise bromatológica dele. Nós mandamos uma amostra recente dessa última safra para São Paulo e fizemos esse resultado. Então é um resultado surpreendente, que chega a ser 10,5% da matéria seca, né? De proteína bruta da matéria seca. Então é um nível proteico altíssimo para um volumoso, não é isso? E a gente tem esse cuidado, a gente não só chegou aqui na terra, vamos plantar e plantar, não. A gente cuida da irrigação, a gente acompanha a fertilização, tanto no começo quanto na pré-colheita. E depois que a gente começou a fazer a silagem, a gente teve o cuidado de fazer essa análise bromatológica para garantir para o zootecnista, aquele agrônomo que vai acompanhar aquela fazenda, que vai comprar aquela saia. Bom, pode dar essa silagem, porque ela tem a proteína que ele precisa, tem a digestibilidade que ele precisa, tem a matéria seca que o teu gado precisa. Então esse é o rótulo do nosso produto, ó, está aqui. Pode comprar, é a entrega, né? É entregar um produto de excelência, né? Não, no inverno não vai ter muito cliente, né? Mas vocês já estão fazendo um trabalho também pensando no futuro, né? Já para setembro. Num período de escassez, de estiagem, né? A gente tem um produto em estoque e muitos criadores de animal já nos procuram para reservar esse material nesse produto para o próximo semestre, que é quando começa a escassez, né? E o pasto de produção. E a importância da silagem é justamente essa. A é você armazenar, é você reservar, guardar para a nutrição animal no período de escassez. Porque esse período de chuva, como a gente está aqui no Piauí, o período é geralmente chuva no primeiro semestre e seca no segundo. Então a gente está estocando no primeiro semestre para no segundo a gente ter esse mercado, né? Que está nos esperando fortemente, já reservando já com a gente. Então para fechar a nossa conversa, estão confiantes? Sim, eu acho que a melhor escolha que a gente fez para a família foi essa. Vou investir no agronegúcio. Eu acho que a gente fez para a família que a gente fez para a família que a gente fez para a família que 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 a família